Música E aí, mano? Você bateu o feijão, pai? Você acha que não? Você acha que não? Eu acho que não. Opa! 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 Não, pelo sorte, eu te canto. Tem que me matar. Eu te contei a história toda aqui. Pô, pelo amor de Deus, né? É, ajuda aí, eu não é bem. Seu sorte, você mora. O Deus tem que me matar.